Boa tarde, presidente. Ainda bem que eu falo depois da Chiara, né? Porque aí sobra um tempinho. Boa tarde, munícipe, bauruense que nos ouve, colegas vereadores e vereadoras. Eu queria começar a minha fala hoje parabenizando a doutora Thelma. Ela, hoje de manhã, foi muito feliz na sua colocação durante a reunião, em que ela disse que os nossos projetos, os projetos do prefeito, precisam sair do papel. E, na verdade, a gente percebeu que é muito bom em preparar projetos e discursos e todas essas coisas, mas eles não saem do papel, né? Então, como eu estava dizendo, os nossos projetos precisam sair do papel. Eles precisam, de verdade, acontecer. A gente percebe que a administração municipal é muito próspera em produzir ideias e projetos e planos e todas as coisas, mas a gente não vê nada de concreto acontecendo. Esse é o maior problema, a maior dificuldade nossa hoje. Então, eu acho assim, para começo de conversa, se a gente for pensar bem, o único isolamento social que está acontecendo hoje em Bauru é o do prefeito com as forças vivas. É o único isolamento social, porque todas as outras pessoas... É só andar na rua que a gente vê a quantidade... ...que nós temos vivido. E hoje, mais uma vez, o prefeito nos trouxe para conversar e, de novo, a gente saiu de lá sem nenhuma ideia do que vai acontecer. Não falou o que pretende fazer para que a vida comece ao normal, as rotinas voltem ao seu normal. Então, o que é mais importante hoje, eu creio, é que, de verdade, o prefeito venha e comece a dar sinais concretos de que ele tem o controle sobre as coisas. Nós já falamos aqui, e eu não queria chover no molhado, não, mas já falamos aqui que a população está andando de ônibus lotados, são supermercados lotados, as ruas já estão cheias, tantas coisas já estão acontecendo. E aí, você acredita que talvez elas estejam mais protegidas dentro de uma academia, mais protegidas dentro de uma igreja, com a devida separação de cadeiras, com a devida metrificação de quantidade de pessoas pelo tamanho do prédio. O fato é que, hoje, nós não temos leitos, e eu não vou ficar aqui falando o que os colegas já falaram, nós não temos ainda o preparo para receber as pessoas, e as pessoas já estão cansadas de ficar em casa, até porque elas não acreditam mesmo mais que tudo que falam para elas é verdade. Esse é um dos temas que eu queria conversar hoje. O outro fato é que, conforme eu tinha falado lá na tribuna, quando eu tanto discutia aquela questão de se aplicar dinheiro público no carnaval, e quando eu vi que eu tinha perdido, que não ia fazer diferença a minha fala, eu disse assim, olha, prepara tudo, porque eu vou pedir prestação de contas. E foi o que eu fiz. Entrei com o artigo 18, solicitei prestação de contas. Aí eu recebi assim, olha, uma folhinha assim, olha, dizendo assim, olha, não podemos prestar contas, porque as escolas de estamba ainda não prestaram conta para nós. Elas não apresentaram documentação para a Secretaria Municipal da Cultura. É estranho, porque eu creio que eu não tenho nada a ver com o Liesb, com escolas de samba. Eu sou vereador para fiscalizar o serviço executivo. Quem tem que prestar conta para a escola, isso é problema da escola. Mas eu precisava que me fosse fornecido aquilo que foi entregue para as escolas, onde gastou algum dinheiro. Qual é a nota fiscal da empresa que prestou serviço de som? Então, nada do que foi gasto lá me foi apresentado. Me deram uma folhinha dizendo, olha, eles têm um prazo até o dia 16. Eu não sei onde, em que lei, que eles acharam que a escola de samba tem um prazo para apresentar documentação para a Prefeitura do dinheiro que recebeu. Nem no contrato que ela prestou o serviço, nem no contrato em que a Liesb, criada dentro da Secretaria da Educação, foi a ganhadora da chamada, sei lá como é que chama aquilo, licitação, que não foi licitação. Nem ela, que foi a que recebeu, nem no contrato em que estava isso, consta a qualquer prazo para que as escolas ou a Liesb pudessem prestar contas daquilo que aconteceu. Através de uma intervenção do vereador Marcos de Souza, entraram em contato comigo e parece que vão me enviar alguma coisa. Eu estou aguardando aí, até o final da semana, conforme foi combinado, para que venha alguma coisa. O fato é que, de novo, senhores, de novo, senhoras vereadoras, nós percebemos que não tem nenhum respeito pelo Legislativo. De novo tentou me dar um passo, moleque. De novo. Ah, ele não entendeu. Não entendeu, pergunta. Não entendeu, chama a gente. Pergunta o que a gente queria. Mas foi muito mais fácil assinar aqui e dizer, olha, eu não tenho nada para informar para você. Eu não tenho nenhuma prestação de conta para te dar. E o fato, senhores, é que foram 753 mil reais, dinheiro suado do imposto do bauruense, e que precisam, no mínimo, no mínimo, prestar contas. No mínimo, dizer onde gastou. Quando a gente era criança, eu estava me lembrando desses dias, já faz pouco tempo que eu era criança, mas quando eu era criança, a gente tinha um negócio de aleluia, né? Quando a gente queria dar alguma coisa que era para um grupinho, a gente jogava para cima e falava, aleluia, pega aí todo mundo. Mas a gente faz aleluia com aquilo que é nosso. Então, na verdade, eu continuo aguardando. Também estive na quinta-feira, lá na Secretaria de Finanças, trouxe um relatório do que foi gasto durante essa pandemia. E também pedi, através do artigo 18, todos os gastos feitos a partir de 1º de março até o dia 30 de abril, feitos pela Prefeitura Municipal, pela Indurbi e pelo DAE, referente a essas compras sem licitação, para que nós possamos fiscalizar. E eu acho que isso não é pegar no pé, isso aí não é pegar, ficar de briguinha. Não estou de briguinha com o prefeito, nem nada disso, mas é preciso que haja transparência. Eu quero ser entupido de documentos. Eu tenho algo aqui, eu vou tentar mostrar rapidinho, não sei se vai dar para ver. Tem uma pilha de documentos aqui, que eu pedi da Indurbi, eu estou analisando um por um. Chegou agora há pouco. Sabe? Me entope de documento. Mostra para mim que você está certo, que não tem nenhum erro, que está tudo certinho, foi tudo dentro da legalidade. E é isso que nós vamos precisar fazer. Tá bom? Quero dizer que nós precisamos realmente continuar a fiscalização, continuar trabalhando, essa é a nossa função. E é para isso que nós estamos aqui. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.